Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, e esse é um vídeo especialmente para você que vai tentar a prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2023. Aqui a gente vai ver hoje algumas questões importantes sobre unidades de medida, que é um tópico do seu edital. Mas claro que se você vai tentar outras provas que vão cobrar esse assunto, esse vídeo também é importante para você. E antes de mais nada, se você ainda não me conhece, meu nome é Igor Alba e sou professor, e esse aqui é um canal sobre matemática, raciocínio lógico e informática para concursos. Nós falamos de muita coisa aqui, focado nesses assuntos, mas às vezes também temos entrevistas e outros conteúdos importantes para você. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a inscrever-se. A gente conseguiu mil inscritos há alguns dias, e eu estou muito feliz por isso, agradeço se você já é inscrito, se você nos ajudou a chegar a essa marca, e vamos continuar crescendo. Além disso, eu estou no Instagram, no arrobaprof.igoralbert, lá também tem conteúdo importante para você. E hoje é um dia muito especial porque nós, eu anuncio aqui agora para você, hoje dia 1º de agosto de 2023, que estamos lançando o nosso curso de raciocínio lógico e matemático para a prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então vamos dar uma olhadinha nesse curso, e eu trouxe um cupom de desconto muito, muito, muito bom para você estudar com a gente. Então vamos falar um pouco desse curso para a gente ir para o nosso conteúdo. Então, o nosso curso é um curso só de questões FGF. Nós vamos trabalhar muitas questões para que você se familiarize com o conteúdo e também com a forma como a banca gosta de cobrar esse conteúdo. Então, se você gosta de estudar através de questões, que eu acredito que seja um método excelente, esse curso é para você. Então, nós vamos falar sobre todo o edital de raciocínio lógico e matemático, conteúdo completo, e nós vamos tratar mais de 200 questões da banca FGV. Então, é um conteúdo muito bom, muito selecionado para você se preparar. Além disso, durante todo o curso, nós estaremos lá disponíveis respondendo dúvidas, recomendando outros materiais para que você estude. Então, lá na plataforma existe um espaço para comentários, você deixa lá e a gente vai conversando como se a gente estivesse em uma sala de aula. Além disso, o preço está muito, muito, muito acessível e com o desconto de 30% que eu vou deixar aqui de lançamento, então vai ficar por pouco tempo, o cupom LançamentoSEEMG, que eu vou deixar aqui também na descrição, você vai conseguir um desconto de 30%, beleza? Ah, e Igor, e se eu comprar e não gostar do curso, não me identificar com a metodologia? Não tem problema, você tem 7 dias para desistir da sua compra. Então, abra o curso, veja se te interessa, veja se a metodologia é adequada para você e se você não gostar dentro de 7 dias você pode desistir. Mas, basicamente, o material que a gente oferece é o seguinte, disponibilizaremos módulos e em cada módulo um caderno de questões em PDF para que você use no seu computador, no seu tablet, no seu celular ou em prima, se você quiser. E lá estarão as questões que nós vamos discutir nos vídeos. Então, nos vídeos estarão as resoluções dessas questões em PDF. E ao final do curso, seguindo o nosso cronograma, que está aqui na página de vendas também, nós vamos disponibilizar um caderno de exercícios em que você poderá praticar tudo que a gente já aprendeu nos módulos. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo está muito bom e pode te ajudar a alcançar o seu sucesso na parte de raciocínio lógico, beleza? Então, espero que você aceite essa proposta e venha estudar com a gente. E tem mais uma coisa que me deixa muito orgulhoso nesse trabalho, nesse projeto, que é 5% das vendas serão destinadas ao Projeto Ninho, que é um programa... A Hotmart, ela tem esse programa que tem parcerias com organizações sociais e o Projeto Ninho é um deles que atende uma cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. É um projeto que dá suporte a famílias e também muito voltado para a educação, que visa desenvolver as crianças, desenvolver nas crianças competências importantes para o século XXI e também para um mundo mais sustentável. Então, é um projeto que a gente escolheu adotar aqui nesse curso e, comprando o curso, você também está ajudando esse projeto. O link está aqui e vou deixar aqui na descrição também, caso você queira conhecer e queira também fazer suas doações, beleza? E agora, sem mais delongas, espero que você aceite o nosso convite. O link para adquirir o curso está aqui na descrição. É só clicar, use o cupom de desconto, se ainda estiver válido, porque você vai ter 30% de desconto, beleza? Então, vamos lá para as nossas questões de hoje. Uma pequena embalagem de shampoo tem capacidade de 40 ml e uma embalagem grande tem capacidade de 500 ml. Para encher completamente uma embalagem grande usando os conteúdos de embalagens pequenas, o número mínimo de embalagens pequenas que se deve abrir é... E aí, vamos lá. Essa questão aqui, ela está até mais tranquila porque as unidades de medida estão todas iguais. Então, ml aqui, ml aqui. O que a gente tem que perceber é o seguinte, eu tenho que encher essa embalagem grande que tem 500 ml e a embalagem pequena tem 40 ml. Então, vamos dividir 500 por 40 para saber quantas pequenas eu preciso para encher a grande. Vou cortar o 0 com o 0. 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1, 0. 2 vezes 4, 8. Sobra 2, beleza? Então, vamos lá. Deu 12 embalagens pequenas mais 2, só que sobrou, restou aqui dessa divisão 2. Ou seja, se eu quero encher completamente a embalagem grande usando os conteúdos de embalagens pequenas, eu preciso dessas 12 completas mais uma. Por quê? Porque embora tenha restado uma quantia aqui que não vai ser necessária uma garrafa pequena toda, eu vou precisar de mais uma garrafa pequena para completar essa embalagem grande. Então, veja, o número mínimo de embalagens pequenas que se deve abrir, mesmo que a última embalagem lá você não abra, não use toda, você vai precisar abri-la para completar aquele restinho que faltou. Então, na verdade, a gente vai precisar de 13 embalagens pequenas, beleza? Então, alternativa B. Então, cuidado, muito cuidado, porque a Banca FGV é uma banca que vai tentar te confundir o tempo todo. E veja que se você só fez a divisão e veio aqui ansiosíssimo e já marcou o gabarito aqui para você errar, tá? Sedutou. Então, a Banca FGV vai ter isso o tempo todo. Atente-se para o enunciado. Depois de fazer suas contas, depois de fazer suas operações, volta na pergunta que foi perfeita para você analisar os gabaritos, porque senão você vai errar muita questão, tá? E isso não é só aqui em raciocínio lógico, não, mas nos outros conteúdos também, beleza? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Questão 2. Essa aqui já é uma questão da Sesgran Rio. Uai, Igor, mas calma aí, por que você está trazendo uma questão da Sesgran Rio? No nosso curso, as questões que a gente vai resolver em vídeo são todas da FGV, mas as questões adicionais para você resolver sozinho também traz questões da Sesgran Rio, da Sesc. Por quê? Porque essas bancas, elas são muito parecidas com a FGV. Então, praticar através delas também é muito importante para você. Fica a dica, beleza? Então, aqui. A funcionária de uma loja de objetos de decoração prepara os laços que enfeitam as embalagens para presente. Para isso, ela precisa cortar um rolo com 31,2 metros de fita em pedaços de 30 centímetros de comprimento cada. Não havendo desperdícios, quantos pedaços ela obterá? E aqui a gente vai precisar lembrar do seguinte. A gente tem metro, a gente tem decímetro e a gente tem centímetro e só para constar, a gente tem também o milímetro. Quando, por exemplo, eu preciso converter, vamos lá. 20 metros para decímetros, eu multiplico por 10. Então, fica 200 decímetros. Para converter isso para centímetros, eu multiplico por 10 de novo. Então, fica 2.000 centímetros. Ou seja, 20 metros é 2.000 centímetros. Para converter para milímetros, eu multiplico por 10 de novo. Então, fica 20.000 milímetros, beleza? Só que quando a gente vai fazer a conversão inversa, por exemplo, eu preciso converter 500 centímetros para metros. A operação que eu faço para vir para a esquerda é a divisão. Então, divido por 10, fica 50. Divido por 10 de novo, fica 5. Então, 500 centímetros é igual a 5 metros, beleza? Essa reguinha, metros, decímetros, centímetros, milímetros é importantíssima que você lembre porque ela pode ser útil em vários cenários. Aqui a gente está falando de medidas de comprimento, mas poderia ser, por exemplo, área. Então, só para dar mais um exemplo, vamos converter metro quadrado para centímetro quadrado. Então, 2 metros quadrados, para converter a unidade quadrática, eu não vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Então, 2 metros quadrados é 200 decímetros quadrados, que é igual a, multiplico por 100 de novo, então fica dois zeros e mais dois zeros. Então, fica 20.000 centímetros quadrados. E se fosse cúbico, metro cúbico, aí ao invés de multiplicar por 100, eu multiplicaria por mil, tá? Mas lembre-se, essa régua aqui, ela é sempre a mesma para fazer essas conversões. E aqui é um grande segredo, uma grande dica para essas questões de unidades de medida. A gente vira e mexe e vai precisar dessa reguinha, tá? Então, vamos lá. Ela precisa cortar um rolo com 31,2 metros de fita em pedaços de 30 centímetros. Vamos converter, então, tudo para centímetros, que é a menor unidade do problema. Então, 31,2 metros para converter para centímetros, eu vou multiplicar por 10 aqui e por 10 de novo. Ou seja, no final das contas, eu vou multiplicar por 100, né? Então, multiplicando por 10 vai ficar 312, por 10 de novo, vai ficar 3.120. Portanto, 31,2 metros é igual 3.120 centímetros, beleza? E aí, ela vai dividir em pedaços de 30 centímetros. Então, 3.120 dividido por 30. cada pedaço tem 30, vamos lá. 31 por 30 dá 1, sobra 12. Não dá para dividir, coloco zero e desço zero. 120 por 3, por 30, né? Dá 4. E aí, sobra zero. Portanto, dá 104 pedaços de fita de 30 centímetros cada. Então, veja que o problema dessa questão é justamente perceber que as unidades de medida estão diferentes e unificá-las. E eu unifico tudo geralmente para menor, tá? Porque geralmente facilita. Então, se eu tenho metros e centímetros, eu jogo tudo para centímetros, porque isso facilita a minha operação, tá bom? Mas lembre-se, essa reguinha, metro, decímetro, centímetro, milímetro e também para a esquerda, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, é fundamental de a gente saber porque pode ser útil em vários cenários, beleza? Vamos avançar? Questão 3. Alternativa D, como a gente marcou. Questão 3. E aqui é uma questão de horas. Questão de horas também é uma coisa que a gente precisa entender, precisa saber trabalhar. E aqui a dica para trabalhar com horas é converte tudo para minutos, porque com minutos é mais fácil operar e é menos provável que você erre. Então, converte para minutos e depois responda. Se precisar, você volta para horas. horas, se não, deixa em minutos mesmo. Vamos ver esse exemplo. A jornada de trabalho de Carlos é das 8 horas às 17 horas, mas algumas vezes ele trabalha até mais tarde e outras vezes ele sai mais cedo. Em certa semana, o horário de saída de Carlos em cada dia está na tabela a seguir. Então, aqui é o horário de saída de Carlos, tá? Considerando que o horário de entrada foi cumprido rigorosamente, então ele entrou sempre às 8, mas saiu com um horário um pouco diferente das 17. O tempo que Carlos ficou a mais no seu trabalho foi de... Então, vamos lá. Se ele tinha que sair 17 e saiu 17h42, aqui ele teve 42 minutos de horas extras. Vamos pensar em horas extras, tá? Aqui, 17h28. Então, aqui ele também fez hora extra de 28 minutos. 18h10. Opa, aqui ele fez hora extra de 1h10 minutos. Só que 1h10 minutos, vamos converter tudo para minutos, fica 70 minutos. 16h52. Aqui ele perdeu 8 minutos, né? Ele gastou das horas extras 8 minutos, porque era para sair 17. E 16h34, ele perdeu das horas extras 26 minutos. Então, aqui a gente pode somar todas as horas extras que ele fez e depois diminuir as horas que ele gastou das horas extras. Então, vamos lá. 42 mais 28 mais 70... 8 mais 2, 10, vai 1. 7, 8, 9, 10, 14. Então, ele fez 140 minutos extras. E aqui, 8 mais 26 dá 34 minutos, que ele já gastou dessas horas extras. Então, dos 140 minutos extras que ele fez, ele já gastou 34. Tá vendo que operar com minutos é muito mais simples? 10 menos 4, 6. 3 menos 3, 0. 1 menos... 0 dá 1, né? Então, no caso, ele ficou com um saldo de 106 minutos. Só que 106 minutos, os gabaritos aqui estão em horas, né? Então, vamos converter 106 minutos para horas. Como é que eu faço? Divido por 60 e não simplifico. Então, por exemplo, se fosse 1060 dividido por 60, eu não ia cortar o zero, tá? Porque senão dá problema nessa conversão. Então, aqui vai dar 1 e sobra 46. Opa, então dá 1 hora e 46 minutos. Portanto, a alternativa é. Ok? Então, galera, quando for questão de horas, a dica é sempre essa. Não trabalhe com as horas mesmo. Converta tudo para minutos, porque aí fica mais fácil de você operar. Se no gabarito tiver tudo em horas, aí você reconverte e volta para horas. Mas se não, deixa tudo em minutos. Porque trabalhar com horas é fácil de errar. Por quê, Igor? Porque horas não é... Aqui na base decimal você vai até 100, né? E nas horas você vai até 60. Então, isso causa um pouco de confusão e as operações ficam um pouco estranhas. Beleza? Então, cuidado com isso. E essa dica é uma dica de ouro para você. E vamos finalizar com a última questão de hoje. Questão 4. Certa receita de bolo utiliza 400 gramas de farinha e 120 ml de leite, além de outros ingredientes. Esse bolo serve a 5 pessoas. Certo dia, o cozinheiro precisou atender muitas pessoas, ampliou a receita e utilizou 6 kg de farinha. A quantidade de leite que utilizou em litros e o número de pessoas que pode servir são, respectivamente. E aqui é mais um ponto importante que é o seguinte. Aqui na matemática a gente vai sempre utilizar conhecimentos anteriores para chegar em qualquer ponto. Então, quando você, por exemplo, pega uma questão de unidade de medida, pode ser que você precise de porcentagem. Pode ser que você precise de equação de primeiro grau. Pode ser que você precise de regra de 3. E o nosso curso também está organizado de forma a você construir esse conhecimento aos poucos. Então, os módulos foram muito bem pensados para seguir em uma ordem lógica. E se você fura essa ordem e está partindo do zero, pode deixar as coisas muito complicadas para você. Então, cuidado também na hora de você estudar com a gente, ou por conta própria, ou com outros cursos, para você seguir uma ordem que seja fácil para você. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa receita original, ela gasta 400 gramas de farinha e 120 ml de leite. Se agora eu estou usando 6 kg de farinha, né? Quantos ml de leite que eu vou utilizar? É a primeira pergunta. Então, vamos pensar. Primeiro, é o seguinte. A gente tem o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então, aqui a regra completa. Veja que, na verdade, o que muda muitas vezes é só essa letra final. Aquela hora a gente estava trabalhando com metros, né? E agora é o grama. Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. E aqui a gente vai converter 6 kg para gramas. Por quê? Porque a medida original era em gramas. Então, a gente multiplica por 10. Veja que a ideia é a mesma. Multiplica por 10 de novo. 600. Multiplica por 10 de novo. Então, vai ficar 6 mil gramas. Beleza? Então, perceba que quando você memoriza essa reguinha, fica muito fácil você fazer essas conversões que são muito importantes para a sua prova. Tá bom? Então, 6 kg é igual a 6.000 gramas. E agora a gente pode fazer uma regra de 3. Originalmente, ele usava 400 gramas de farinha para 120 ml de leite. 120 ml de leite. Então, agora com 6.000 gramas de farinha, quantos ml de leite que ele vai precisar usar? Não sei. X. 400 vezes X dá 400X. 6 vezes 120. Vamos fazer essa conta aqui. 6.000 vezes 120, né? A gente está multiplicando cruzado por quê? Porque essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quando essa aqui, a farinha sobe, o leite também vai subir a quantidade. 0, 2 vezes 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 6, 12. 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 6. Então, aqui 0, 0, 0, 0, 2, 7. Desculpa, 720 mil. 720 mil. E agora a gente vai passar o 400 dividindo. 720 mil dividido por 400. E veja que a gente está resolvendo uma equação de primeiro grau. Se você tem dificuldade com esse assunto também, é um assunto que merece muita atenção, porque é um assunto muito importante da matemática. Então, 7.200 dividido por 4. Dá 1, sobra 3. 32 por 4 dá 8. Sobra 0. Desce 0, desce 0, desce 0, desce 0, desce 0. Então, ficou 1.800. Portanto, 1.800. O que ml de leite? E agora, mais uma conversão. Para a gente converter... A gente tem litro, decilitro, centilitro, mililitro. Para converter 1.800 mililitros em litros, a gente divide por 10, divide por 10, divide por 10. Ou seja, a gente vai dividir por 1.000. Portanto, para converter 1.800 ml em litros, a gente vai dividir por 1.000 e vai ficar 1,8 litros. E veja que a reguinha só muda, que é de litros aqui. Antes, a gente estava trabalhando com gramas, né? Mais o restante é igual, desse centimile. Ok? E, então, a gente já sabe que é 1,8 litros de leite. Ou seja, a gente está entre essa e essa. E o que acontece? Se ele foi... Vamos fazer outra regra de três. Se 400 gramas de farinha, ele servia 5 pessoas, com 6.000 gramas de farinha, quantas pessoas que ele vai servir? Vou chamar de Y. Então, 400Y é igual a 30.000. Vou passar dividindo. 30.000 dividido por 400. Porto dois zeros. 300 dividido por 4. Vou dividir aqui. 300 dividido por 4. 7 vezes 4, 28. Sobra 20. 5 vezes 4, 20. Então, Y é 75 pessoas. Portanto, ele vai atender 75 pessoas e vai gastar 1,8 litros de leite alternativa A. Veja que aqui a gente precisou fazer duas conversões, né? E a gente converte sempre para a unidade menor. A não ser que a gente precise, de fato, marcar ali um gabarito e precise voltar para a unidade maior. Mas para fazer as operações, é interessante você ir para a menor, porque facilita, geralmente, as contas. Mas lembrando daquela réguinha ali, fica muito fácil de você ir tanto para a unidade maior quanto para a unidade menor também. Então, eram essas as questões que eu queria trazer para vocês hoje sobre unidade de medida. Um tema importante, um tema relativamente tranquilo aí do nosso edital. Então, a gente precisa se preparar para não perder nenhuma questão desse assunto, tá? Lembrando, nosso curso está aí. Espero que você aceite o convite e venha estudar com a gente. Está com desconto imperdível e um preço também imperdível. E a gente tem vários, vários, vários benefícios que eu tenho certeza que podem te ajudar a alcançar um excelente resultado e a aprovação lá no seu concurso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Espero te ver em breve. Até logo. Falou-se! Tchau, 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 tchau.